Amigos da Rede Amparo, hoje eu estou aqui para falar de um assunto que vai além da doença de Parkinson. Eu vou falar sobre transtornos do movimento, que são um conjunto de alterações, dentre as quais está incluída a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a mais conhecida, a mais falada, a mais prevalente, mas nós temos muitas outras alterações motoras que se enquadram dentro desse conjunto de alterações chamadas transtornos do movimento. E por que esse assunto hoje? Porque pela primeira vez nós estamos marcando, nós estamos divulgando o dia mundial dos transtornos do movimento. No dia 29 de novembro, que é o dia de aniversário, o dia de nascimento, tinha um grande neurologista, o Chacot, Jean Chacot, um francês, que foi quem deu o nome, por exemplo, para a doença de Parkinson. O James Parkinson, que tinha descrito a doença, chamou-a de paralisia agitante, pelo conjunto de sintomas, que ao mesmo tempo que reduzia os movimentos, a velocidade, a amplitude, que é característico, então, do que a gente chama de praticinesia, também tinha o tremor. Então, ele chamou-a de paralisia agitante, isso em 1817, e depois esse neurologista retomou, então, os estudos do Parkinson, e em homenagem ao Parkinson, mudou o nome da doença de paralisia agitante para a doença de Parkinson. Então, Chacot, ele teve contribuições muito importantes na área da neurologia, além dessa da doença de Parkinson, e em homenagem a ele, então, se determinou o dia mundial, então, dos transtornos de movimento, com o objetivo de esclarecer, tanto profissionais, quanto a população em geral, sobre o que são esse conjunto de alterações. Bom, a primeira, nós vamos primeiro separar esses transtornos do movimento em dois grandes grupos. Um primeiro grupo, que é marcado pela redução dos movimentos, principalmente dos movimentos espontâneos. Então, a gente vai chamar de todas as síndromes hipocinéticas, de menos movimento. E depois a gente tem, do outro lado, o que seriam aquelas alterações que envolvem movimentos involuntários, movimentos que não têm intenção, que não têm propósito, que não estão sob o controle da pessoa, que seriam, então, as alterações hipersinéticas, ou seja, além dos movimentos voluntários, dos movimentos intencionais, surgem movimentos involuntários, movimentos que não estão sob o controle da pessoa. Então, esses são os dois grandes grupos. Bom, dos transtornos hipocinéticos, desses, onde você tem uma redução do movimento, o que nós temos? Nós temos o conjunto de alterações determinado por três alterações. Primeiro, a praticinesia, que é a mais característica do Parkinson, que é essa lentificação do movimento. A hipocinesia, que é uma redução na amplitude do movimento. Então, você começa a ter movimentos de menor amplitude, a pessoa não consegue fazer o movimento em toda a sua amplitude. E a assinesia, que é a incapacidade momentânea de realizar o movimento. Ela não é uma paralisia, porque é uma paralisia, a pessoa nunca consegue realizar o movimento, mas é uma assinesia. Ora a pessoa consegue, ora a pessoa não consegue. Por exemplo, nos episódios de congelamento. De congelamento, principalmente dos passos que a gente conhece na doença de Parkinson. Na clínica, a gente chama de praticinesia o conjunto dessas alterações. Então, se a gente for estrito senso, cada alteração tem a sua característica, mas na clínica a gente chama o conjunto dessas alterações de praticinesia, que é o sinal cardinal da doença de Parkinson. Para ser diagnosticado como doença de Parkinson, ao contrário do que muitos pensam que o tremor é o sintoma fundamental, é o sintoma marcante, não. O sintoma fundamental é a praticinesia. Bom, e os transtornos hipersinéticos mais comuns? Então, dos hipersinéticos, aqueles que causam um exagero de movimentação, ou seja, além do movimento que eu tenho a intenção de realizar, aparecem movimentos que eu não tenho controle, que eu não planejei, nós vamos ter aqueles que a gente considera movimentos rítmicos, como, por exemplo, o tremor. O tremor é um movimento rítmico. Então, a gente considera o tremor uma característica, um transtorno hipersinético, porque é um movimento que eu não tenho controle, que ele não é intencional, e rítmico, porque ele mantém algum tremor. Às vezes, o ritmo do tremor é irregular. Então, às vezes, está tremendo numa frequência, depois treme numa frequência menor. Então, o ritmo pode ser irregular, mas ele sempre tem ritmo. Então, por isso que ele é considerado um movimento rítmico. Então, dos ritmos, o ritmo principal é o tremor, mas a gente tem também mioclonias. Mioclonias são pequenos pulinhos que você observa em um músculo, em uma determinada região do corpo. Às vezes, no olho, às vezes, no canto da boca, às vezes, em algum petassínio da mão. Então, eles são mioclonias. Eles não chegam a ser um tremor, porque eles não pegam um sequimento inteiro, o pé com apenas um músculo, mas também são rítmicos. E a gente vai ter os não rítmicos. Os não rítmicos são aqueles movimentos que aparecem também de forma não intencional, mas que eles não têm ritmo. Desses que não têm ritmo, a gente pode ter os previsíveis e os imprevisíveis. Então, os imprevisíveis, o maior conjunto deles a gente vai chamar de Coreia. Coreia vem de Coreus, do grego, de dança. Então, são movimentos de forma ondulada, digamos assim, que ganham esse nome por se assimilarem a movimentos de dança. Eles não são movimentos voluntários. Eles não estão no controle das pessoas, mas eles têm essa característica rotatória, circular, que foi identificado como alguma coisa parecida com dança, por isso que ele chama Coreia. E os previsíveis, por exemplo, a distonia. Então, a distonia tem uma outra característica. A distonia são movimentos que não têm essa característica tão rotatória, tão coreiforme, tão espiralada, e elas são previsíveis porque normalmente elas acontecem de uma forma repetitiva. Então, a gente consegue prever esse padrão porque elas são mais padronizadas. Então, por exemplo, a distonia é uma alteração. As pessoas com Parkinson que usam muito tempo a medicação, o Levotopa, podem começar a ter distonias. Às vezes as distonias são dolorosas, às vezes não. Então, quando elas são dolorosas, elas podem até ser confundidas com câimbras. Às vezes elas não são dolorosas, mas muitas vezes elas estão associadas com o horário da dose da medicação. Então, elas são no período em que você, ou que você está, a medicação está em baixo efeito ou quando ela está no efeito máximo, você pode ter, então, esses quadros de distonias que podem, como eu falei para vocês, serem ou não dolorosas. Bom, então a gente já viu esses movimentos que podem ser rítmicos, que o principal é o tremor, mas temos as mioclonias. A gente já viu os movimentos que não são rítmicos e está aí entre eles o que a gente chama de previsíveis, que tem o padrão repetitivo, que são as coreias, e os imprevisíveis, então, que são a distonia, que podem estar presentes na doença de Parkinson pelo uso crônico de medicação. Depois a gente tem um outro conjunto que a gente chama de ataxias. As ataxias são um conjunto de alterações que envolvem a incoordenação nos movimentos. e essa incoordenação, ela pode acontecer na marcha, ela pode acontecer nos braços para você manipular algum objeto, e ela afeta também o equilíbrio. Então, é uma perda de coordenação que vai, então, quando a pessoa vai tentar realizar um movimento voluntário, um movimento intencional, ela acaba fazendo isso de uma forma incoordenada, levando, então, ao que a gente chama de movimentos atáxicos, ou uma marcha atáxica. Então, esse é o terceiro grupo, então, de alterações no movimento. Voltando, então, para o tremor, a gente pode ter o tremor, que é um tremor postural, ou seja, é um tremor quando a pessoa está numa determinada postura, então, quando ela muda de postura, esse tremor aparece, quando ela muda novamente de postura, ele pode desaparecer, e a gente pode ter os tremores, então, que são os temores de intenção, ou seja, quando eu vou fazer um movimento, esse tremor aparece, e às vezes ele aparece apenas em algum tipo de tarefa, então, ele não aparece sempre, só em alguns movimentos. E a gente tem um outro tremor, que é o tremor também característico da doença de Parkinson, que é o tremor de repouso, que é o tremor de repouso. Quando eu fico com a mão ou com o pé parado, ele começa a tremer. Eu coloco intenção para que ele faça algum movimento, eu aperto o lenço, eu vou usar a mão para fazer alguma coisa, ele desaparece. Então, eu vou ter, então, dois grandes conjuntos de tremores. O tremor, que é tiação, que quando eu vou fazer um movimento, ele aparece. O movimento, o tremor que é postural, que conforme a postura, ele está presente ou não, e o tremor, então, de repouso, que é o contrário. Não é quando eu estou realizando o movimento, mas é quando aquele segmento está em repouso, que ele aparece. O que é importante para nós? Para nós, o importante é que tem várias causas dos tremores. tremor pode ser causado por muitas coisas. E, muitas vezes, a pessoa tem, você observa alguém com tremor e você pensa imediatamente na doença de Parkinson. E, às vezes, isso, inclusive, atrapalha o diagnóstico, porque a pessoa, mesmo um profissional menos treinado, pode também atribuir erroneamente a uma doença de Parkinson ou outro tipo de tremor. E isso, muitas vezes, pode, por exemplo, os tremores causados por intoxicação, por o uso de alguma medicação, se eu tratar a intoxicação ou se eu retirar essa medicação, eu posso ter uma reversão desse quadro de tremor. Então, obviamente, não é doença de Parkinson. aquela pessoa pode começar a tomar medicação para Parkinson, ela pode ser erroneamente diagnosticada, sendo que esse tremor só está presente, por exemplo, pelo uso de medicação. Mas o tremor pode ser causado também, por exemplo, por um traumatismo craniano, ser um acidente, uma queda da própria altura, um acidente de carro, onde você tenha uma contusão na cabeça que tenha levado a algum trauma. Você pode ser causado por transtornos vasculares, como o AVC, que é o terrano, então, isso também pode causar o tremor. Por alterações endócricas e metabólicas, então, por exemplo, nos casos de hipoclicemia, onde a pessoa tem o contrário da diabetes, ela processa açúcar muito rapidamente, isso pode gerar também tremor. doenças inflamatórias, doenças infecciosas e, como eu já disse, então, uso de medicação. Então, é muito importante a gente saber que tremor não é causado apenas por doença de parço. O tremor é causado por várias coisas e o importante, em alguns casos, se você corrige se o tremor é secundário ao uso de uma medicação, a uma intoxicação ou, por exemplo, a um problema metabólico, se você resolve esse problema, esse tremor vai desaparecer. Bom, e daí a gente vai ter muitas drogas que podem induzir ao tremor. Então, a gente vai falar principalmente de alguns estabilizadores de humor, então, alguns antidepressivos que podem levar ao tremor, anticonvulsivantes, medicamentos para lapirintite, alguns medicamentos que são para melhorar arritmias cardíacas. Então, a gente tem uma série de medicações que são comumente usadas, que são usadas por uma grande parte da população, principalmente idosos, e daí o que você vai ter é que aparece o tremor, a pessoa acha que está com Parkinson e não, ele é só uma consequência de alguma dessas medicações, tá certo? Mas não é só o tremor que é causado pelo uso de medicações. A gente tem casos de Parkinsonismo que podem, Parkinsonismo, então, não é só o tremor, mas também tem outros sintomas como a praticinesia, como a rigidez, que podem também ser causados por medicamentos, distonias podem ser causadas por medicamentos, a gente tem tiques, que são tiques, esses movimentos repetitivos, que também podem ser causados por medicamentos, mioclonia, então, a gente tem uma série desses transtornos do movimento que podem ser causados por medicação. Então, por isso que é muito importante que surgindo qualquer sinal de tremor ou mesmo esses quadros de Parkinsonismo, de distonia ou de mioclonia, o primeiro passo seja rever as medicações que a pessoa está tomando para excluir a possibilidade deles serem causados, por algum tipo de medicação. E como eu falei, algumas trocas não só podem induzir, como algumas trocas podem agravar esses sintomas, essas alterações, esses transtornos do movimento, sejam os hipersinéticos, sejam os hipocinéticos. Então, fica aqui o alerta, nesses próximos dias, a Rede Amparo vai divulgar uma série de posts esclarecendo sobre, ter tanto mais detalhes sobre essa relação entre medicação e tremor e distonia e quadros de Parkinsonismo. Então, fique atento para você conhecer com maiores detalhes todas essas medicações que podem induzir a esses transtornos do movimento. Das doenças endócrinas, que podem levar a transtornos do movimento. Então, a gente tem duas muito comuns na população, talvez mais em mulheres do que o homem, que é tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo. Então, as alterações de tireoide também podem levar a causar transtornos do movimento e está aí você tratando a alteração da tireoide, você vai ter uma reversão desses quadros. Então, também é muito importante a presença de tremor, a presença de neoclomias, a presença de tiques, a presença de movimentos involuntários, que a gente então faça a investigação sobre o funcionamento da tireoide e da paratireoide. Como eu falei para vocês, dos transtornos metabólicos, o metabolismo de glicose pode levar também a transtornos do movimento, principalmente a tremores. Então, as pessoas, por exemplo, a pessoa é diabética, muda de medicação, essa medicação tem um efeito mais intenso do que o esperado, ela tem uma crise de hipoclicemia e isso causa, por exemplo, episódios de tremor. Então, é importante também a gente ficar atento para esses transtornos do movimento nessas pessoas que têm alterações no metabolismo da glicose, então, isso também precisa ser investigado. E também no metabolismo do ferro. Então, no metabolismo do ferro, principalmente nas anemias que a gente chama de ferro-priva, onde você tem uma alteração no ferro, ela também pode se encadear principalmente tremores e novamente nesses casos você tratando a alteração primária, você pode ter uma reversão desses transtornos do movimento. Das doenças que a gente vai chamar de autoimunes, a gente vai ter então o lupus, que é uma alteração reumática mais comum em mulheres e mulheres jovens na terceira, quarta técnica da vida, que também pode levar a alterações nervosas que vão levar a transtornos do movimento. e a doença celíaca, que é aquela que leva a intolerância a clúten, ela também pode desencadear alguns transtornos do movimento, principalmente o tremor e as mioclonias e também você fazendo ajustes na dieta, você pode controlar essas alterações, esses transtornos do movimento. E os tumores? Então, muitas vezes a gente chama de transtornos do movimento para neoplásicos, ou seja, associados a algum tipo de tumor. Então, também se surge, se aparece algum transtorno de movimento, por exemplo, um tremor, é importante também se investigar a possível presença de algum tumor em alguma parte do corpo. E a gente ainda tem algumas alterações renais que vão levar também a transtornos do movimento, algumas alterações hepáticas que também estão hepáticas do fígado que também podem levar a transtornos do movimento. Então, vocês estão vendo que quando aparecem esses transtornos do movimento, é muito importante que se faça uma investigação geral para tentar excluir outras causas, causas entócrinas, causas, por exemplo, para neoplásicas, medicação. Então, é importante que a gente investigue para que a gente possa excluir todas essas causas que levariam, então, ao surgimento dessas alterações. A gente tem ainda deficiências de vitamina e sais minerais, né? E também algumas intoxicações, intoxicações de diversas formas, por pesticida, que também podem levar a esses quadros de Parkinsonismo. Não é a doença de Parkinson, mas são Parkinsonismos e muitas vezes isso pode ser revertido, como eu disse novamente, identificando e tentando reverter esse quadro de base. Os transtornos, então, associados a doenças agudas, né? Então, como o terramo e como o acidente vascular cerebral, então, é muito importante. Então, para a gente conseguir fazer um diagnóstico do transtorno do movimento, primeiro, a gente tem que investigar, então, de forma global, todas essas causas que poderiam estar desencadeando esses quadros, que não são, então, associados a uma doença neurológica, primariamente, mas que são associados a outras alterações que estão levando a esses transtornos de movimento. Então, para fazer o diagnóstico, depende da duração dessas alterações, do tremor, da distonia, da coreia, se o início foi agudo, ou seja, de uma hora para outra ele apareceu, ou se ele é crônico, ou seja, ele foi aparecendo aos pouquinhos, todos esses, a exposição aos fatores de risco, então, a medicação, a exposição, então, a fatores tóxicos, todo o histórico de medicação, então, muitas vezes, a pessoa, neste momento, não está tomando a medicação, mas ele tomou medicação para ela apirantida durante seis meses atrás, então, hoje não está mais tomando, mas ela já tomou durante bastante tempo, então, é importante se investigar não só o que ela está tomando hoje, mas também o que ela tomou. Os antecedentes familiares, então, a gente tem algumas alterações que tem quando uma família tem uma pessoa que tem chance maior de ter um outro caso, certo? E como que ele está se apresentando, quer dizer, identificar quais as características desse transtorno de movimento. Então, para a gente finalizar, o que eu queria reforçar com vocês, que foi o propósito, então, dessa nossa conversa, é que existem vários tipos de transtorno de movimento, né? Entre eles, os mais comuns são aqueles que, então, transtornos de movimento são esses movimentos, essa movimentação de partes do corpo que não são intencionais, que não são voluntárias, a gente falou, então, de dois tipos de quadro, naquele, aonde eu quero me mexer e não consigo, eu quero me mexer mais rápido, mas os movimentos são lentos, eu quero fazer movimentos mais amplos, mas eu tenho dificuldade, então, são os quadros hipocinéticos e os hipocinéticos, que são aqueles aonde esses movimentos não intencionais surgem e eles podem ser rítmicos ou anos rítmicos. Várias doenças podem causar esse tipo de transtorno, então, é muito importante que se faça uma infesticação de outras alterações que não neurológicas, que possam ser a causa dessas alterações. Também é muito importante se rever todo isso, o uso de medicações, as medicações atuais, mas muitas vezes são medicações que já foram, atualmente, a pessoa não está tomando, mas que ela pode, então, ter tomado até durante seis meses, durante oito meses, hoje ela não está mais tomando, mas as consequências desse uso prolongado da medicação, então, estão presentes. Então, hoje nós vamos encerrar o nosso papo de hoje, então, a gente tem uma hashtag hoje que é Move Disorders, que é a hashtag para marcar, então, esse dia mundial, né, dos distúrbios de movimento, dos transtornos de movimento, e fique atento, porque nos próximos dias vocês vão receber uma série de posts de saída da Rede Amparo, tanto maiores detalhes sobre o que a gente conversou hoje. Então, muito obrigada pela sua atenção, até a próxima.